Olá famílias, e hoje o princípio a ser abordado da matriz de saberes é autonomia e determinação. Esse princípio nos traz a importância de poder incentivar a criança a realizar algumas coisas sozinhas dentro da sua faixa etária, para que a criança cresça e se desenvolva sendo uma pessoa independente, segura, confiante, sabendo fazer escolhas, passando por obstáculos, vencendo, alcançando seus objetivos, reconhecendo seus limites, sabendo lidar com si mesmo, com o outro, dentre muitas outras habilidades que a autonomia traz a ser desenvolvida para a vida inteira. Pensando nisso, eu trouxe algumas dicas de como estimular a autonomia da criança, tá bem? Vocês podem pedir para as crianças tentar colocar, tirar roupas ou calçados, deixar elas irem ao banheiro realizar suas necessidades sozinha, e só no momento da higiene que vocês devem auxiliar a criança, porque sabemos que é preocupante se não realizar a higiene direitinho. Mas também é uma ótima oportunidade de estar ensinando a como se limpar. No momento do banho, demonstrar como lavar as partes do corpo, braço, barriga, perna, ensinar a realizar a higiene bucal, permitir que a criança se alimente sozinha no momento das refeições. É bacana também estimular a criança a colocar o alimento em seu prato. Deixe a criança participar do preparo das refeições, como por exemplo, lavar o alface, o tomate, coisas assim. Peçam favores para ela, como pegar ou guardar toalha, blusa, travesseiro, ou até mesmo pedir para ela pegar um recurso que será utilizado em sua ação educativa, como por exemplo, um pedaço de papelão, uma garrafa, uma revista, um potinho. Ela vai pensar onde é que pode encontrar esse recurso. Então são formas de estimular a autonomia da criança. Mas a melhor maneira divertida e bacana da criança ser estimulada na sua autonomia são as brincadeiras, seja com jogos, com brinquedos. O faz de conta é um grande aliado para esse desenvolvimento, pois a criança entra em um mundo só dela, com as suas regras, imaginação, fantasia. Ela decide do que vai brincar, com o que vai brincar, como vai se organizar. Espero que essas dicas ajudem, tá, famílias? E espero também que vocês participem, nos mandem devolutivas de como está sendo o desenvolvimento das crianças em casa, tá bem? Estamos aqui aguardando, tá? Um abraço e até logo!